E aí, galerinha do Mais? Estamos aqui hoje com o Kirari nesse pós-jogo. Cara, que loucura, hein? Qual que é a emoção, depois de ter vencido do Fluxo, que era cotado como um dos favoritos? Cara, pra ser sincero, é bem grande porque tem dois amigos lá e um teammate, que é o Dizami e o Wals. Então, meio que deu um gás a mais pra ganhar deles. E no final, tipo, teve até um pouco de gritaria ali e tal. E, tipo, eles são um time que são cotados como que tem o maior teto salarial e tal. Então, isso é meio que ele dá um ânimo ganhado deles, tá ligado? Um ânimo a mais. Bom, essa semana saiu no 2-0. Você acha que já dá pra considerar vocês um time que vai brigar pelo topo da tabela nesse split? Cara, eu acho que não dá pra afirmar isso ainda. Eu acho que a gente tem um time muito novo. Eu acho que essas primeiras semanas, tipo, tem muito time que ainda também não se encaixou. Eu acho que a gente lidou os treinos com bastante seriedade. A gente conseguiu resolver alguns problemas e a gente chegou forte pra esse comecinho, tá ligado? Mas eu acho que eu ainda não colocaria com o cravado que a gente vai brigar no topo, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que ir trabalhando, trabalhando, porque tem muito time muito experiente, mais experiente que a gente. Então, a gente tem que melhorar bastante coisa ainda pra se considerar no topo, tá ligado? Bom, tava rolando um burburinho por aí de que a Libert já tava treinando há um bom tempo, que a comunicação tava boa. Mas qual foi o segredo pra vocês levarem esses 2-0 nesse fim de semana de estreia de CBLO? É, a gente começou a treinar, acho que foi no começo de dezembro, pra começar a pegar mais sinergia, tipo, antes dos outros times. Mas eu acho que o segredo mesmo foi, acho que a gente tava com bastante vontade de, tipo, dar uma play errada. E a gente só falava na próxima play, tipo, pra rodar o jogo mais rápido, a gente só focava nisso. Então, acho que foi mais questão de vontade de todo mundo. Todo mundo ali tava empenhado pra buscar a vitória, tá ligado? Buscar os gaps e eu acho que deu muito certo. Bom, e no jogo de hoje, qual você acha que foi o seu ponto forte, o seu auge ali de momento durante a partida? Cara, eu acho que entender que no começo o Vladimir ia ter uma pressãozinha, porque ele tem duas spells de lane, ainda tava de gols de ignite. Mas eu entendi que depois eu ia ter uma pressão a mais na side, porque eu tenho meu TP. E a Fiora, tipo, com mal-mortes hoje em dia, quebra cascos, ela consegue, tipo, ela só dá win no Vlad na side, não tem o que ele fazer, ele só morre. E isso começa a dar uma pressão na side gigantesca, eles têm que mandar muita pessoa pra parar o Fiora e, tipo, a gente vai ganhando espaço nos outros lugares. E eu acho que foi esse meio que o meu alívio pra mim, que eu tava bastante confiante também na Fiora, tava treinando bastante e deu bom. Deixa eu me desculpar, Thaessa. O Vlad é um boneco que não tava muito parecendo, é muito no meta, né? Parece que o Tiger tirou do bolso ali. É um pique que você tava esperando que podia acontecer? Cara, pior que... Não sei nem se posso falar, mas, tipo, eu até joguei essa meta, tipo, contra ele ainda. Alguns dias, algumas semanas atrás, e, tipo, não deu bom, achei que ele não ia pegar, Thaella. Mas ele foi o único que tava testando essa meta. Só que hoje em dia, antigamente eu achava bom, mas hoje em dia com o buff não ao morto, e, tipo, tendo que ir pra Clássico, eu acho que é meio meado, assim. Tipo, não acho muito tão bom, assim. É um boneco sem TP, não consegue, tipo, juntar com o time, ele não tem um flash pra ter uma fight bem mais forte também. Sei lá, eu acho... É uma escolha dele, assim, se ele gosta, pode ter dado certo também pra ele no jogo. E a Fiora do Wiser saiu no controle hoje também, tem a sua Fiora aí, você acha que é bem forte pros próximos próximos semanas? É, ela tá fortezinha mesmo com o nerf, e eu acho que ela ainda é um pique de prioridade. Bom, você tá jogando uma lane que é dominada por coreanos nesse split, né? Vamos combinar. Pra você, quem é o top lane mais forte? Mais forte? Isso. Que você olha e pensa, esse vai ser o meu maior adversário durante esse split. Tirando eu, Zé? Sim. Tá, cara. O mais forte? Cara, eu acho que... Eu acho que o mais difícil só pode ser coreano, pode ser BR. Qualquer um. Qualquer um pode ser BR. É porque pra mim, tipo, eu acho que o mais forte, tipo, o mais difícil de espreitar talvez vai ser o robô, porque eu vejo a Laut como um time bem completo, tá ligado? E eles jogam... Eles conseguem jogar muito bem, tipo, o top lane acaba se beneficiando disso, tá ligado? Tipo, o jungle mid deles jogando bem, a bot lane, eu acho que é uma coisa bem difícil de lidar, então acho que talvez o robô seja mais difícil. Bom, falando no robô, a gente entrevistou ele antes de você, e ele rasgou alguns elogios pra você. Ele disse que a sua lane phase, ela é muito forte. Você considera isso como seu ponto forte? Você concorda com ele? Ele meio que te taxou como o top lane mais forte depois dele. É, eu agradeço o robô aí, que ele sempre tá me dando elogio aí, tipo, o cara é humilde. Nunca cheguei a trocar ideia com ele, mas ele sempre fala bem de mim. Qualquer uma coisa da pergunta, esqueci. Se você considera que a sua lane phase é o seu ponto mais forte? É, uma coisa que eu foco bastante, assim, pra ser bem constante, e não acabar prejudicando o meu time, tá ligado? Eu foco bem, tem uma lane phase bem constante, assim, não precisar muito do time, tá ligado? E eu acho que, acabar refletindo, assim, eu acho que tem uma... Eu consigo lidar com qualquer top lane de ser belota, né? E a lane phase. Bom, e se você pudesse citar pra gente, qual o seu ponto forte, que você olha e fala, é isso? Qual seria, então? Ah, acho que criatividade. Se eu pudesse ser criativo, às vezes, no jogo, eu acho que eu consigo fazer uma coisa ou outra diferente ali, que acaba impactando o jogo, de forma positiva. Bom, galera, foi essa a entrevista. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar, hein? Aí, rapaziada, a cobertura do CBLO do MySport já começou, e prometo pra vocês que vai ser bem sana, então já aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada, beleza? Deixar o like, e também, né, quem quiser apostar no CBLO, é só entrar na Ribery. Tem um link aqui lá do MySport explicando como você faz pra dobrar o seu saldo em até R$500, beleza? Tudo bem explicadinho pra você não perder tempo, né? Lembrando que tem que ter mais oito anos e apostar com responsabilidade na Ribery, novamente, aí, né, patrocinando aqui o MySport, a nossa cobertura do CBLO. Então, já colhe o link na descrição e deixa o like, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau!